Olá, eu sou João Gabriel, corretor da Triunfo Imóveis e hoje eu estou aqui no Parque do Cocó para apresentar a vocês esse empreendimento fantástico, absoluto, como o próprio nome diz. Voltado para o nascente, de frente para o Parque do Cocó, uma área de preservação ambiental permanente e nós estamos nesse momento na varanda dorme. Essa varanda dorme, um pé direito duplo, temos aqui a sala de estar, sala de jantar e a sala da TV. Um espaço bastante amplo e possui três ambientes distintos. Esse edifício, apesar de ele terem dois blocos, cada bloco tem uma recepção independente para cada coluna, o que dá a sensação de que você mora num apartamento de um do andar. O rol do elevador, ele é privativo do seu apartamento. Vem comigo, vou lhe mostrar o restante do apartamento. Vem comigo, vou lhe mostrar o restante do apartamento. Vem comigo, vou lhe mostrar o restante do apartamento. Vem comigo, vou lhe mostrar o restante do apartamento. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL